Bom dia pra quem é de bom dia, boa noite pra quem é da boa noite, 93 pra quem é de 93 e hoje o programa vai falar de objetos mágicos, ferramentas mágicas e aqueles que as criam, porque uma das coisas que a gente mais curte aqui falar no programa é com a galera que trabalha com Netza, que trabalha colocando a mão na massa, que é artista, que faz arte, faz poesia, faz música, faz artesanato e hoje a gente vai ter que estar com o convidado fera, um cara muito especial aí, só que antes de apresentar nosso convidado, vamos falar da bancada dos Illuminati, então diretamente do projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve pessoal, hoje nós vamos aprender como os artesãos, os magos artesãos do século XXI trabalham com as novas tecnologias e as ciências antigas. E representando o Morte Subta.net, Ulisses Massadi. Fala pessoal, tô aqui representando o Morte Subta no lugar do Tiago e hoje é uma palestra que eu tenho bastante interesse, eu sou o tipo de pessoa que também gosto de pôr a mão na massa, vamos aprender aí com Ian, que eu sei que eu tenho bastante segredos aí que ensina pra gente. E diretamente do Mayhem também, Ivan de Aragão, ele tá com o site dele com as poesias, essas coisas, mas ele ainda é aqui do Boteco, né? Então salve Ivan! Com certeza, Mayhem na veia e hoje é um tema interessantíssimo, né? Vamos todos aprender aqui como é que funciona a vida de um mago no século XXI com a sua impressora 3D, mandando ver. E diretamente do Japão, Robson Belli. Ô Raíl, gozaio e maço, pra quem está aqui comigo, com o balá, se você estiver no Brasil agora e quando estiver vendo isso à tarde no YouTube em qualquer outro horário. Bom, o convidado de hoje é um convidado meu, o Ian, um grande amigo, já comprei alguns objetos com ele também, é um artesão de mão cheia, recentemente foi convidado pelo Vignoli para participar do Diários Mágicos, é um magista, é um artesão, é um negociante. Ian, vem com a gente e vamos conversar um pouquinho hoje sobre o seu trabalho como artesão de objetos litúrgicos. E aí, galera, boa noite, é um prazerão estar aqui e trabalho com os objetos litúrgicos, objetos mágicos, já tem uns três anos que eu estou trabalhando com isso e a minha fabricação é basicamente toda de forma tecnológica e boa parte também industrial, mas algumas coisas eu faço à mão também, mas eu gosto dessa pegada tecnológica no meu artesanato e na minha magia também. E tem uma loja, Umbra Filactério, né, que eu vendo meus materiais mágicos e tal, eu sempre faço consagrações neles, então tudo vai para os meus clientes com muita força, muito demônio nas medalhas. E, assim, Ian, como que foi? Você comia hóstia quando era criança? Você... Como que foi chegar aonde você está como magista? Como artesão? Você saiu da igreja e já foi satanizando tudo assim? Ou a coisa rolou de maneira diferente? Conta pra gente um pouquinho da sua história. Cara, eu meio que saí da igreja satanizando tudo mesmo. Isso aí você falou, tipo, você está na mosca, praticamente. Porque eu era bem forçado a ir para a igreja e sempre achei aquilo muito sem sentido, muito vazio. Quando eu tinha alguns questionamentos na igreja, o meu negro me cortava, porque eram questionamentos meio perigosos. Tipo, eles falavam de dinheiro, palestras sobre dinheiro, que é muito bom e tal, e eu via o dinheiro como problema. Aí ficavam, porra, mas não é bem assim que não sei o quê? Aí tinha passagem da Bíblia que eu também questionava, e aí uma hora eu fui expulso, com muito orgulho. Mas o início da minha caminhada mágica mesmo foi com 16 anos, que eu li aquele blog da Aligo Etia, mas também li alguns vídeos do YouTube, conheci o Demegeton e o São Supriano, que foi o livro, assim, que mais me deixou, tipo, caralho, isso é uma magia que é muito rudozona. E aí eu comecei a fazer magia com esse livro, cara, doidão, doidão que eu era, porque nem era para fazer, né? E eu fiz o meu primeiro ritual com 16 anos, mas eu digo que a construção da minha mentalidade mágica já veio bem antes, já veio quando eu era criança. Porque uma coisa, assim, que me ajudou muito a desenvolver a mentalidade mágica foi jogos, cara. Jogos de computador, RPG, jogos de estratégia. E tem um que marcou muito a minha infância, que foi o Diablo 2. Eu, porra, esse jogo, cara, marcou, sabe por quê? Porque ele era a única coisa que conseguiu unir minha família. O Diablo conseguiu unir minha família, olha que viagem. Porque minha tia jogava, o namorado da minha mãe jogava, minha mãe jogava, meu pai jogava, e eu ficava, tipo, a hora da diversão era essa. E, ironicamente, o último chefe do Diablo se chama Baal, que hoje em dia é meu demônio principal. Então, foi com esse jogo que eu ouvi o nome Baal pela primeira vez e fui apresentado essa coisa de magia, de certa forma, porque ele tem algumas referências que existem mesmo, né? E outra coisa também que me ajudou muito a desenvolver a mentalidade mágica foi estar sempre sozinho. Tipo assim, eu ficava meio autistando na sala de aula, a professora falava, e eu praticamente ligava o mudo e ficava igual autista, cara. Imaginando um portal abrindo na sala e pegando duas as crianças, aparecendo coisas, e eu ficava viajando ali horas e horas e horas e não assistia porra de aula nenhuma. Eu tinha aquele negócio, é, TDAH, sei lá, eu tomava uns remédios aí, né? E eu gostava também de refazer o meu dia quando eu ia dormir. Tipo assim, eu ficava meia hora antes de dormir, refazendo tudo que era pra acontecer da forma que eu gostasse. Então, assim, na minha mente eu sempre tive muito poder e isso me seduzia a ficar mais retraído na minha mente do que fora dela, porque as pessoas eram um saco, os colegas de classe eram um saco, meus pais eram um saco, era tudo uma bosta. Então, na minha mente eu era, porra, Deus, sabe? E juntando essa coisa de jogo com solidão e tal, teve uma época da minha vida que minha mãe tinha um castigo bem peculiar que ela me colocava. Ela desligava a luz de um quarto que ficava fora do quarto interruptor e me prendia nele. Então, eu ficava lá preso nesse quarto escuro um tempão, cheio de raiva, cheio de ódio. E nessa época que apareceu um demônio pra mim pela primeira vez. Eu tinha mais ou menos ali uns oito anos. Eu digo assim, que é um demônio porque foi engraçado, né? Eu tava querendo destruir a porta, como sempre, e aí eu ouvi uma voz falando, não bate na porta, porque só não batendo nela que ela vai se abrir. Aí eu olhei pro lado pra ver de onde vinha a voz e a minha mente deu uma forma ao local que veio a voz, né? E a aparência que minha mente deu foi a aparência de um personagem de um jogo, do diabo ainda por cima. Então, pra mim, era um demônio amigo imaginário, de certa forma. Só que começou a se escapar um pouco do que era amigo imaginário porque ele falava coisas que não estavam na minha mente, sabe? Ele falava coisas sábias até, me acalmava muito nesses períodos de castigo, que eram vários. E teve um dia que ele falou, uma parada que eu nunca esqueço, que no futuro eu ia conhecer os irmãos dele, eu ia começar a trabalhar com os irmãos dele. E eu fiquei, caralho, beleza. Eu nem respondia mais nessa época porque eu sabia que eu não estava controlando mais ele, sabe? E aí isso meio que ficou no passado ali, subentendido, e aí, nessa época de 16 anos, que eu comecei a trabalhar com magia. Então, assim, mesmo se eu fosse ateu ou tentasse fugir disso, sempre a parada me perseguia, sabe? Sempre eu era direcionado a ser magista ou trabalhar com isso, sabe? Então é isso. Vocês têm alguma coisa para perguntar, não sei. Eu ia perguntar a idade, mas você falou no final, 16 anos, né? Você tinha nessa época... Não, é, 16 anos, agora eu tenho 27. A minha pergunta, indireto aí para a parte do ofício, foi nessa época que você começou a ter habilidades de artesão ou isso veio mais tarde? Como é que foi esse processo? Porque vários magistas esbarram no problema, você tem que construir sua ferramenta mágica, só que o cara tem inabilidade nessa parte. Aí, como é que foi? Eu também. Habilidade artística manual, eu confesso que eu não tenho muita. Eu tenho a habilidade de imaginar muito bem as coisas e saber chegar onde eu quero. então, os primeiros selos que eu fiz, eu fiz um vetor dos selos e aí depois eu consegui alguém que tivesse uma máquina de corte a laser para cortar, aí peguei esses selos e fui num outro cara que folheava os negócios. Então, assim, ninguém conhecia de magia, sabe? Era eu querendo chegar naquele resultado final e no final tive os primeiros selos, né? Que foi o de Baal, Éligos e Dantalion e aí eu postei esses selos e todo mundo curtiu pra caramba e aí eu comecei a fazer. Com o tempo, eu comecei a comprar meu próprio maquinário. Hoje em dia eu tenho gravadura laser, tenho impressora, tenho forno. Isso tudo foi, eu fui comprando, mas eu ia várias vezes terceirizando, né? Até chegar ao ponto que eu queria. Então, eu sabia o resultado final que eu queria alcançar, mas meios manuais não foi muito bem a minha caminhada até aqui, né? O que eu faço assim manualmente, a baqueta, por exemplo, algumas pinturas, isso aí eu faço manualmente. Agora, essa parte assim de fundição já tem vários processos ou eu pego metade do processo porque o meu forno é indelimitado, né? Quando eu comecei a ter impressora, eu, porra, muita parte do processo eu também comecei a fazer. Então, foi aos pouquinhos, mas habilidade artística mesmo, manual, não tenho muita. Quem tem mais é minha mulher. Você falou da parte de visualização, que é a parte importante. Então, como é que você começou a treinar a visualização até chegar no projeto final? Porque uma coisa você tem que fazer ela na sua mente, né? É o mesmo processo que eu tenho para os livros. Eu vejo o livro pronto na minha folheia, faço toda essa parada antes, se quer de sentar para digitar. Como é que é o teu processo? Cara, é muito imaginativo, sabe? Eu fico pensando na parada como se eu estivesse movimentando ela em três dimensões, sabe? Quando eu li sobre a Goethe a primeira vez, eu imaginava os selos daquela forma, inclusive. Eu imaginava ele sendo de metal, grande, e aí, muito tempo depois, eu comecei a fazer da forma que eu estava imaginando, né? Então, com o vetor, você consegue editar a parada antes dela ficar pronta. Entendeu? E aí, conhecendo programas de edição, isso foi até melhorando essa parte da minha imaginação. Porque aí tem vezes que eu imagino já igual o programa está mostrando, né? Como se tivesse parte do programa na minha cabeça. Aí eu fico ali virando e tal, não tem que ser assim, assim, assado, tá ligado? A tecnologia, ela ajuda nessa parte que você não é, assim, um artesão manual, mas você imagina e usa a ferramenta da tecnologia para materializar o que você imaginou. Sim. Eu vejo a tecnologia, cara, como a magia da terra, né? Ela é o tipo de magia que você modifica os elementos da terra e torna numa máquina, porque a máquina tem todos os elementos naturais. É tudo encontrado na natureza e transformado até se tornar aquilo, né? Então, é uma magia da terra, de mau culto, talvez. É basicamente um ferreiro moderno, né? Só que em vez de você colocar a massa e dar a pancada... E aí, depois, você faz um processo de consagração, né? Então, não sei se eu já estou adiantando alguém. Tem outra pergunta dos processos, porque eu já... Eu tenho, eu tenho. Já ia fazer a pergunta do pós-processo, se alguém ainda tiver alguma... Bom, o Yang fabrica também o sejam um day-gaming, né? Em cera, né, Yang? E aquilo ali exige uma habilidade manual razoável. Como é que você se vira para fazer tantos selos aí? Cara, é mais... É difícil, mas não é tão difícil. Eu arrumei uma forma grandona, daquelas de pizza, que tem um fundo removível. Aí, eu jogo ali a cera de abelha. Só que tem que jogar aos poucos, porque se jogar de uma vez, ela vai rachando e tal. Tem um processinho, né? E aí, depois, eu desenformo aquilo, dou uma maçaricada em volta, dou uma acertada. O primeiro que a gente fez... A minha mulher que fez, o traçado dele todo, ela fez em baixo relevo e deu um trabalho da porra de fazer. E aí, o segundo em diante, a gente fez um stencil. A gente coloca o stencil do Seguir no Day, dá aquela bichada e aí limpa ali os excessos, né, que ficam. E aí fica muito mais fácil de fazer os traçados. As letrinhas e tudo com uma caneta preta de nanquim, né? Aí fica mais fácil. Você que é o especialista, porque você falou aí desse processo, eu estava imaginando usar a minha impressora de filamento para fazer... Um carimbo, literalmente, e aí carimbar na cera e forçar, entendeu? Fazer um tipo carimbo. Isso seria possível? Cara, forçar o filamento, eu acho que ia quebrar o filamento. Não, não é forçar, não. A cera já está mole. Aí você vai lá, só carimba e tira, já está o processo todo feito. Eu acho que é um pouco mais difícil do que você imagina, viu? Porque, assim, vai ter que dar uma maçaricada na cera primeiro, para ela amolecer. E, tipo assim, quando você tira o maçarico, ela endurece muito rápido. É, assim, questão de segundos. Então, você vai ter que manter ela quente, aí colocar ali o carimbo do Seguir no Day. E, quando você tirar, talvez você tenha um pouco de dificuldade, porque vai ter endurecido na cera. E ali pode quebrar alguma coisa, porque o filamento é um plato, né? Você tem que colocar desinformante. Desinformante. Vem contar que quem já trabalhou com cera de abelha sabe que ela é um pouco grudenta. Nossa, é chato pra caralho de trabalhar, mano. Surgiu um monte de coisa aqui em casa, que não tem mais como lavar. Tá ligado? Foda. Minha esposa quase me expulsou, de cara. Depois que eu fiz o meu... Ah, se eu fizer isso aqui, já era. Então, é melhor comprar tiquinho e já faça. Pô, eu tentei limpar a mesa com água quente, cara. O próprio Seguir no Day sai de panela e não adiantou nada. Nossa. Só quem já fez o próprio Seguir no Day de cera sabe o inferno que é trabalhar com cera de abelha. E aí já era as panelas, né, também. É, já era as panelas. Tem que ser panela só praquilo agora. Cara, e olha que eu nem trabalhei com isso. A gente faz vela, mas a gente tem uma panela só pra isso, porque acaba a parada, né? Caga tudo. Agora, eu fico imaginando dos figilos, um cara, eu apanho que nem a desgastada. A primanja, ela faz umas velas, assim, maravilhosas. E aí, sempre que eu vou me meter de assistente de cozinha, eu só faço merda. E aí fica a vela dela bonitona, com tudo enrolado e tal, e meus negócios marram menos. Por isso que eu olho assim e falo assim, puta. O cara trabalhando com vela é muita admiração. É foda, já fiz algumas também. Não, vela de cerejabeira é um saco, cara. Porque, assim, ela não queima direito. Eu acho que a cera de abelha é muito grossa, sei lá. A parafina é muito mais fácil. Você tem alguma coisa aí pra mostrar pra gente? Pô, cara, é o que mais tem, meu camarada. Aí sim, agora... Agora ele vai fazer o jabai. Eu tava até fazendo um detalhe ali. Mais cedo. Alguma coisa de medalhas aqui. Vocês conseguem ver? Sim. Acho que eu tenho que virar a câmera, mas não sei como é que vira. Peraí. Como é que faz isso aqui? Aqui são as medalhas. Alguns desenhos que a gente fez personalizado, né? Isso aqui, por exemplo, é bem exclusivo. Medalhas de bala, frente e verso. Alguns pantáculos. Isso aqui é um processo chamado fundição de liga leve. São ligas de metais que derretem com baixa fusão. Aqui é a urna de bronze. Já é uma fundição artística mais pesada. Olha esse hebraico. Dentro eu ainda quero dar um trato nela. Talvez se forrar com couro, sabe? Eu tenho aproximadamente 16 quilos. Esses selos aqui já são feitos em corte a laser. Qual o material deles? Eles são de aço. Aço carbono. Tem isso aqui, por exemplo, que é de cobre. Esse já é o selo da minha loja. Tem uns trabalhos também que são em obsidiana. Tem um relevo. Eu pego o disco de obsidiana e coloco na gravadora laser. Aí ele vai comendo a pedra. Nossa. Muito bom. E atrás é um espelho negro perfeito. Sensacional. Embaixo do baú aqui fica as pernas, as joias. Acho que é isso. Conta pra galera um pouco mais do Caldeirão ali. Como foi o processo. Então, essa urna, cara, foi um processasso, velho. Que começou há mais ou menos uns três anos atrás. Acho que ia fazer três anos, mas não fez. Com uns dois anos aí. Eu peguei a viagem de fazer a urna, né? E eu tinha que saber como fazer essa porra. De qualquer jeito. Aí eu comecei a desenvolver o 3D dela. E aí, inicialmente, eu errei no hebraico. Tava com os nomes tudo errado. Aí tive que caçar com um camarada aqui, lá. Lá de Israel. Aí ele corrigiu algumas coisas. Aí tinha que caçar alguém que tivesse uma impressora. pra poder imprimir isso aí. Eu não achava ninguém. Aí teve um camarada que fez uma urna, uma réplica dessa em Durepox. Ficou massa, mas não ficou perfeita, né? Porque, porra, trabalho manual. Aí eu encontrei... Cara, nossa, foi um achado essa mulher. A mulher que ela faz estátua de bronze pra praça e urna funerária pra cemitério. Ela tem uma fundição artística. Tipo assim, qualquer artista chega lá com uma estátua feita à mão, por exemplo, de argila. Ela vai tirar réplica em bronze. A especialidade dela é essa. Aí ela tem um forno, cara, que é do tamanho de uma garagem, praticamente. Só o forno. Aí ela me indicou o cara que tinha a impressora ideal. O cara fabrica as impressoras, cara. Porra, esse cara é cabuloso. Ele faz as impressoras que imprimem estátuas de dois metros. Sacou? E aí ele fez o primeiro molde da urna, foi o olho da cara. Aí depois tirou a forma, foi o olho da cara também. E começou a fundição. Erros e acertos. Primeiro é que deu errado, aí depois a outra deu certo. Enfim, aí deu bom. Mas esse processo todo foi quase três anos. Tipo assim, cara. Não tem como a gente pegar e fazer tudo, tá ligado? Se eu fosse derreter bronze para fazer uma urna dessa em casa, eu ia pegar dinheiro e estar rasgando. Porque todas as urnas iam sair mais ou menos. Eu não gosto de coisa mais ou menos. Eu ia pegar e derreter de novo. Entendeu? Então tinha que sair de alguém que já tivesse uma experiência, né? E essa mulher, cara, ela exporta estátua para o mundo inteiro. Tipo assim, as estátuas dela são foda, mano. Foda, foda. Fala um pouco da importância da... Desculpa te interromper. Um pouco da importância dessa urna e aonde que ela aparece. Como assim? Ah, tá. Contar sobre a urna, né? A urna de bronze, ela é escrita no Grimório, no Megeton, né? Naquela... Eu chamo assim de mitologia salomônica, porque, porra, Salomão, cara, não chegou a ter uma urna de bronze realmente. A Goethe, ela foi atribuída a Salomão para os caras que criaram a Goethe não serem mortos ou queimados ou excomungados. Então tem que ter aquele nome de respeito na parada. Porra, se Salomão que praticou Goethe, então está legal praticar Goethe. Não tem problema. E aí criou-se essa parada da urna de Salomão, que, segundo a mitologia, ele aprisionou os demônios dentro dela e ele controlava os poderes dos demônios. com essa urna. Com Asmodeus, por exemplo, ele conseguiu construir o templo dele. Com Diamond X, ele conseguiu uma sabedoria foda e por aí vai. E aí, depois da morte de Salomão, essa urna foi esquecida, mas parece que foi desenterrada pelos babilônios. E aí eles abriram a urna e libertaram os demônios. E parece que Belial, se não me engano, ele ficou ali mesmo para ser cultuado. Teve alguma parada assim. Mas, enfim, eu foco nessa parada de Salomão não mexeu com os demônios porque o cara viveu há 800 anos antes de Cristo. Então, assim, não tinha nem conceito de demônio nessa época. Era uma parada assim. Era religião espagãs, naturalmente falando. Não era uma coisa assim errada do ponto de vista cristão, porque não tinha cristianismo. Só vou acrescentar que o texto do livro das mil e uma noites é do ano 980, mais ou menos depois de Cristo, e ele cita a urna nominalmente, a urna do vaso de bronze. Ou seja, muito antes do próprio Lemé Guetton, já existia citação no caso do do vaso da urna, no caso de Salomão, recuperada por um pescador num lago. Então, não temos só o Grimório, a gente tem mais historicidade em cima disso do que se pode imaginar. Inclusive, é parte do meu trabalho hoje fazer esse resgate do conteúdo histórico, do conteúdo dos Grimórios. e muita coisa sai de fontes que você nem imagina às vezes. Igual o livro, igual a urna, sai das mil e uma noites, que é um clássico da literatura que vem aí do ano 980, depois de Cristo. Ou seja, muito, muito antes do Lemé Guetton em 1600. A urna é tipo uma lâmpada mágica, né, cara? Você vai lá, pega ela e a volta de jeans para ter os seus desejos cumpridos. Muito massa. Eu vejo até a Guetia, cara, não como um sistema de evocar demônios, especificamente falando, mas é praticamente um catálogo de vários seres que disseram que todos são demônios, porque ali você encontra deuses antigos, você encontra criaturas mitológicas, você encontra várias coisas diferentes, umas parecem mais com demônios, outras não, mas juntou tudo no mesmo saco, né? É, a lista de, Diamonds do Lemé Guetton, a gente sabe, ela foi copiada do Pseudomonarquia da Emonon, né? E ainda numa versão amputada do mesmo, do Livro dos Espíritos. E aí a gente vê, né, que muita coisa ali está bem misturada, né? E o cristianismo põe isso tudo no mesmo saco. Sim. No seu trabalho, você tem algum recorde? Oi? No seu trabalho, você tem algum recorde? você só trabalha com algum tipo de... com Goetia? Ou se alguém quiser fazer alguma outra coisa em outro... Cara, eu trabalho, sim, especificamente com Goetia, né? Mas também trabalho com Tarot, mas normalmente é a consulta para poder fazer o ritual da Goetia. Os rituais da Goetia que eu faço não seguem uma tradição ali de Grimórias, eu fui desenvolvendo meu próprio sistema, então no meu ritual eu uso algumas ferramentas fetichistas, né, tipo cabeça de cera, tipo rola de cera, fita, alfinete, eu uso umas paradas para representar o que eu quero que aconteça, né? E eu tive também muitas inspirações do Don Bande e do Canomblé. Eu aprendi muito sobre energias, né, com o Canomblé, especificamente. Tipo, se você quer uma energia X, você vai num ambiente tal, por exemplo, um cemitério, uma praia, um rio, então isso me abriu muita visão. Mas trabalhar hoje em dia praticamente é Goetia, sabe? É o sistema que eu acho mais eficiente para mim, mais conversa comigo. Mas eu estudo outras coisas também, estudo um pouco de Kabbalah, Hermetismo, Telemann, gosto sempre de estudar religiões novas, né? Estudar Hinduísmo, Budismo, inclusive, porra, já li alguns livros do Marcelo Deu Débio, comprei um combo na época que tinha aquele Kabbalah Hermet, que eu achei foda pra caramba. Muito louco, mano. E os materiais também de Enochiano, né? Você faz anel, você faz... Sim, sim. Os segilos de cera, você faz o lamen, né? Tem até um lamen aqui, até esqueci de mostrar ele. Cara, deixa de mostrar o lamen mais legal. Fala alguma coisinha para a câmera aí, para você. Ó, esse lamen aí é melhor que o internacional, porque eu tenho o internacional, ele não tem o verso do lamen. O meu é cabuloso, vi, ó. Mostra, mostra e fala alguma coisa para a câmera aí, para você. Descreve ele, qual o material você usou, essas cores... Feita em liga de estanho, feita em liga de estanho folhada a ouro. Aí, essa cor aqui é uma resina que eu aplico, Ela fica muito dura, fica muito bom. No verso tem esse símbolo. Eu vou ser sincero para vocês, gente. Eu não conheço muito de magia noquiana, não. Eu fui fazendo os paramentos de magia noquiana com pedidos de clientes e aí eu fui conhecendo superficialmente sobre, mas eu não conheço magia noquiana para dizer o que é cada coisa aqui. Até o Robson Berry me ajudou em algumas coisas, o Christian também, do curso, para eu poder fazer essa peça final. É, mas nesse caso, o cara que for encomendar, ele que vai ter que consagrar de qualquer jeito, porque quando você vai estar fazendo para você é uma coisa. Mas, por exemplo, se o Ulisses ou o Rodrigo for comprar alguma coisa de enoquiana, ele vai ter que consagrar do zero. Ele só está é como se comprasse de uma loja, só vai vir com uma qualidade que você não vai achar em loja. Sim, tipo assim, o que eu conheço de sistema, eu consagro. Por exemplo, o Pantáculo Planetário eu faço em quarta-feira de lua crescente, eu fico observando o signo, consagro com aquela maneira de ler os dez salmos e depois fazer a consagração base. Minha mulher faz essa consagração também, ela tem até conversa melhor com a religião cristã, então ela lendo os salmos ela lê ali com mais afinco. Agora, coisa de sistema que eu não conheço, cara, eu não me meto a consagrar porque, porra, melhor não fazer merda, né? E também, cara, no Keanu é uma parada que eu acho muito massa, mas não é algo que eu quero aprender agora. Parece muito complexo, cheio de letrinha, numerozinho, quadradinho, já me embolo todo. É, ele é bastante mais complexo que o sistema do Lemegeton. Esses quadradinhos deixa louco. Ulisses, que eu diga. Pois é. Nossa, fazer aquela tábua, acho que se chama as torres, né, da Maginokiana, que é vários quadradinhos assim, um vermelho, um preto, um azul e um amarelo. Aí tem umas cruzes brancas no meio. Porra, pintar aquilo, meu irmão, caraca, demora um ano. Porque cada quadradinho que pintar ele e a letra dentro dele é de outra cor. E tudo tem um sentido. Sinista. Não é aleatório aquilo lá. Isso que é o pior de tudo. Boa fé. Agora, contar uns causos pra gente, assim, cara. Qual foi o objeto que te deu mais trampo? Que você chegou na metade dele e falou assim, puta cara, eu não vou fazer porque isso aqui tá um inferno. Vou ligar pro cara e mandar ele pro inferno. Eu vou pegar a peça pra te mostrar e vou te explicando o que que rolou. E aí, ele fez umas peças notáveis, ele fez a espada conforme o Grimório, eu já vi ele ter, que ele vendeu a espada conforme o Grimório, aquele formato de lua crescente. Ah, olha só. Falou uma coisa. Olha o Lamassu. Tem as cinco perninhas e tal. Cara, isso aqui deu um trabalho. Tipo assim, a primeira peça feita em impressão não teve como fazer a forma dela porque a forma ela é duas partes assim, né? E essas asas atrapalharam. E aí, tive que fazer de novo uma impressão dele bipartido, ele partido no meio e a cabeça separado pra fundir os três separados e depois soldar tudo. Só que pra isso, pra sair uma peça de resina, ela não consegue ser vulcanizada, que é um processo de você esquentar pra colocar na forma. Então, tive que fazer primeiro uma réplica em bronze pra depois usar o bronze como molde pra fazer a réplica em estanho, que é essa aqui. Porque se for fazer esse aqui de estanho, cara, vai sair o olho da cara, estanho não, desculpa, se for fazer esse aqui de bronze, sai o olho da cara, fica foda, mas assim, não fica vendável, né? A liga de estanho já é bem uma barata. Aí eu pego ela, folheia prata, folheia ouro, o banho que eu quiser. Mas, porra, essa peça, cara, foi um prejuízo do caramba, sabe? Ela e o Pazuzu, que eu fiz um Pazuzuzinho também. Porque os moldes derreteram na forma, foi cabuloso. A urna também deu um trabalho da porra, mas eu não quis desistir dela. Desse lamassou, eu quase desisti. Você tem alguma espada, alguma coisinha, adaga? Tenho, cara, tem... Peraí. Carga o celular, melhor não. Tenho um punhal que foi o primeiro que eu fiz. Esse aqui. Punhal é feito no mesmo esquema? Porque, geralmente, na forja é diferente o processo de fazer, né? Como é que é o processo que você usa para fazer um punhal? Cara, a forja, você esquenta o metal, tipo assim, você compra uns materiais no ferro velho, por exemplo, isso aqui, cara, é uma mola de caminhão. Ou, desculpa, de fusca. Aí, você esquenta ela na forja, até ela ficar laranjinha. Vai batendo, batendo, dando forma, depois você corta ali com a maquita, com a serra, né? E aí, você vai batendo mais, depois você dá a têmpera, tem que colocar no forno de novo, na forja. Aí, depois, você vai lixando ela até da forma, aí tem que ter uma lixadeira. Nessa época que eu fiz esse punhal, eu trabalhei com um camarada que ele tinha uma oficina. Porque eu não tinha na lixadeira, não tinha nada dessas coisas. Então, eu fiquei lá um tempo, a gente fez vários punhais e aprendi muita coisa lá, inclusive. E agora, eu consigo fazer de boa por conta própria. Aquele martelo na parede ali também, eu fiz nessa época. E, tipo, foi muito louco esse martelo, porque até a madeira dele eu colhi. Vou mostrar aqui. Olha só. Um martelão de guerra. Essa madeira, cara, quase custou meu dedo. Porque eu dei uma faca usada na madeira e aí escapou para o meu dedo. Aí já teve um custo em sangue ainda. É. Meu dedo está até hoje sem sensibilidade por causa dessa porra. Já consagrou na hora de fazer. Já consagrou fazendo, é isso aí. Eu tentei... Eu me interessei por essa parte de cutelaria, comecei a estudar, estudar, estudar. Aí estava no ferro velho, eu vi uma bigorna de trilho de trem. Eu não resisti, eu comprei. Agora me pergunta se eu algum dia usei no apartamento. Está lá na escola até hoje. Pode ser, cara. Pô, cara, é maneiro trabalhar com Ford, fundição, mas é trabalhoso para caralho. o Rodrigo aparecendo comigo. Ele vê, ele compra primeiro, pensa como vai usar depois. Não, fazer isso no apartamento, cara, é impossível. Não, é impossível. Pô, no apartamento tem como não, cara. Tem como não. Eu tenho uma bigorna na escola que... Como que eu... E também, como é que eu vou fazer alguma coisa lá na escola? Não tem como. É, tem que ter várias coisas tem que ter a forja. Cara, a forja é muito fácil de fazer se você tiver um espaço assim aberto. Se você tiver carvão mineral e tiver uma entrada de ar, tipo assim, você pega uma barra oca, aí você faz vários furinhos. Se você colocar um secador de cabelo ali, cara, pô, sua forja fica alimentada direto. Entendeu? Você coloca uns tijolinhos assim em volta. Forja caseirona mesmo, ali já dá para fazer umas facas. Falando em facas, aquela espada bonitona na parede ali, a Petuk fez também? O que tu fizesse? Pô, aquela ali, eu comprei no Mercado Livre, mano. Ah, massa. Aí quando você começou a falar do martelo, opa, vou perguntar daquela espada ali. Aquela espada é maneira. Mas, tipo assim, para fazer espada assim, cara, que tem uma guarda mais elaborada e tal, aí você mistura a forja com fundição, né? Que aí você faz, por exemplo, um molde em argila ali, e aí você coloca na areia em duas partes, aí você tira o molde, joga o metal e fica ali, você dá um acabamento. Tem que ter a parada já, um molde antes, né? Para fazer uma guarda assim, elaborada. Por exemplo, a espada com as caveiras, se quiser fazer, dá para fazer, mas você tem que fazer esse esquema. Aí você encaixa a guarda depois na lâmina. Aqui no Brasil tem um pessoal que está mexendo com isso, mas é para burrute, que é um esporte bem de contato. Aí faz armadura, faz espada, faz esse trem todo. Pô, armadura é maneiro também, um dia eu quero fazer. Evocar o demônio todo cheio de armadura, tá ligado? Qual o nicho de produtos que você pretende, sei lá, explorar mais para vender? Tipo assim, vou explorar isso aqui para... Cara, eu já pensei em viagem assim, tipo assim, eu quero vender tudo praticamente, cara, já pensei em tanta coisa muito louca, sabe? Tipo, já pensei em fazer um xadrez de demônios e anjos, e essa ideia ainda vai sair do papel, porque agora que eu estou com a impressora, eu posso fazer as peças de xadrez na impressora, só que eu vou ter que desenvolver cada peça, e eu já viajei quais que vão ser os demônios e quais que vão ser os anjos. Tipo, o rei dos demônios ali vai ser Baal, a rainha Staroth, a torre vai ser Vini, os peões vão ser legionários comuns, o bispo vai ser Dantalion, e na parte dos anjos ali, o rei pensei em ser Micael, o cavaleiro, Camael, a rainha pensei em ser Gabriel, e o resto está anotado, mas é isso, vai ser essa pegada aí, tá ligado? E aí, o tabuleiro, eu pensei em ser uma árvore da vida e da morte, tipo assim, ela é meio que subentendida ali, aí na parte dos anjos está a parte da árvore da vida e na parte dos demônios está a árvore da morte, só que ela é só gravada, sem invadir o espaço do jogo mesmo, senão fica visualmente feio. Então seria nessa pegada, e as peças sendo de metal, dos demônios sendo em ouro velho e dos anjos sendo em prata velha. vai ficar porra foda, vai ficar ó, cabuloso. Sim, cara, o que tem a ver isso com ritual, com magia? Mano, não tem a ver, mas eu quero ter um xadrez dos demônios e anjos. Acho que tem a ver sim, nós temos o xadrez enochiano, que está aí para provar que Crowley, Regarde, também pensava em um xadrez com magia. Sim, cara, xadrez é foda, ele é complexo, porra, você consegue tirar estratégias ali do xadrez, tipo arte da guerra, só que em jogo. Imagina isso aí com anjos e demônios, né? É. A imunação ali diretamente das estratégias angélicas ou demoníacas. Cara, eu já pensei até em fazer uns brinquedos, brinquedos assim, tipo o Etia Kids mesmo, tá ligado? Com a historinha de background, uma parada muito louca, porque aí o demônio vai começar a invadir a casa das tias, sem elas perceberem. os filhos dela vão querer demoníacos de brinquedo, sem saber que estão comprando demoníacos. Porra, aí foi sensacional os teus parados, agora ficou faltando uma pergunta mais importante, né? Como é que o pessoal te acha, né? E me fala um pouquinho, assim, o que você tem, coisa que você já faz para vender, tem um site, um catálogo, ou a galera que tá trabalhando, tipo, sei lá, o Robson, o Ulisses e tal, o cara bola a coisa e ele fala com você e aí você faz. Como é que é esse processo? A parte de comércio. Normalmente é isso, é. Normalmente a pessoa bola parada ou já tem uma ideia assim em mente, eu faço. Mas eu tenho um catálogo no Instagram. No Instagram é umbra filactério, com PHY e tal, depois eu sou letra melhor. Mas lá tem um catálogo mais completo, né? E tem a possibilidade de fazer qualquer coisa personalizada. E aí, se for uma coisa, assim, muito extraordinária que não tem como fazer ainda, eu vou pensar na maneira de fazer. Mas no final, eu chego lá. Entendeu? Essa que é a premissa. Não tem limite, não. Maravilha. Eu vou estar, o link tá aqui embaixo pra quem tá assistindo, mas eu queria que você falasse pra galera que tá aí escutando. Como é que soletra isso? Como é que o pessoal te acha? Umbra, U-M-B-R-A, underline, filactério, P-H-I-Y-L-A-C-T-E-R-I-U-M. Maravilhoso. Cara, essa foi uma noite muito legal, cara, ver esses objetos assim, dá sempre aquele gostinho, assim, haja grana, né? Pô, cara, eles são maneiros, cara. Gosto muito. Ian, quem te motivou a fazer a tábua da prática do Ars Paulina? Só deixa eu te perguntar isso aí. Cara, foi o Richard da Luz. Ele falou, porra, faz uma tábua do Ars Paulina pra mim. Aí eu falei, demorou. É, só eu e o Ian trabalham com esse sistema mesmo. Tipo assim, cara, as tábuas são o seguinte, tanto tábua quanto triângulo é gravação a laser, aí depois a gente faz a pintura só, entendeu? Quem faz a pintura ainda é a mulher. Mas aí na gravação você sente até um relevo ali. Por isso que eu falo, tecnologia é foda. Tudo que é manual tem seu lugar, claro, mas tecnologia é foda. E como é que você enxerga essa parada de tipo, a máquina tá fazendo, você acompanha, a sensação é a mesma? Quando você tá elaborando a faca ou tal e batendo com a tua mão ou o processo é mais mental, você programa e aí você já tá inserido na magia e aí quando a tua impressora faz e todo esse processo que você não acompanha, né? Como é que você faz pra magia da presente nesse momento? Cara, é engraçado porque a visão que eu tenho sobre quando eu tô fazendo algum artesanato é a mesma do que quando a máquina tá fazendo. Tipo assim, quando minhas mãos estão fazendo, eu vejo como se minhas mãos fossem a máquina, sabe? Eu fosse a máquina fazendo ali. E a máquina fazendo é a minha vontade sendo feita do mesmo jeito, só que de forma mais eficiente. Eu penso dessa forma. Então, assim, ainda sou eu fazendo, sabe? É a minha vontade sendo manifestada. As minhas mãos têm um limite, a máquina consegue alcançar alguns limites, também não todos. Então, é isso, sabe? Eu acho que é muito mágico do mesmo jeito. Eu achei legal, cara. É uma coisa tecnomagia, né? Eu fiz ele toda a mão. Hã? É a tecnomagia, né? Isso. O meu círculo de proteção, cara, eu fiz ele todo a mão. E, tipo assim, eu sou muito chato com o perfeccionismo. E aí, eu fiz ele, aí eu fiz de giz, o hebraico, aí o hebraico, ele não fechava na cobra. Ele ou passava ou sobrava muito espaço e eu apagava tudo e escrevia de novo. Ficava ruim. Apagava tudo e escrevia de novo. Cara, esse círculo, ele foi quase quatro meses para ficar pronto. Foi um tempão. Eu ia fazer ele para vender, só que aí, ele foi tão difícil que eu pensei, ah, vou ficar com ele. Aqui. Esse hebraico foi bem difícil de fazer. Eu penso, porra, se eu tiver uma parada que faça o que eu estou pensando mais rápido, mais perfeito, eu prefiro. Porque, não é uma forma de sair da minha mente. Entendeu? As máquinas e braços extensores do homem. esse paradigma de magia é muito legal. Muito, muito massa. Foi um prazerzão falar com você, ver esses objetos e tal, e para o pessoal de casa. Vou só dar assim, Rodrigo Lutarchi, considerações o Filaire. Olha, fiquei muito feliz com essa entrevista, principalmente com o uso de tecnologia, que eu sou totalmente a favor da tecnologia. tem um negócio que é uma parada que o Robson comprou que eu ainda não comprei, que é o negócio de colocar na cabeça e medir as frequências. Assim, sou totalmente a favor de colocar tecnologia em tudo quanto é coisa, porque a gente já está no século XXI. A tecnologia vai facilitar. Isso não vai tirar a magia das coisas. Para que a gente vai voltar na Idade Média se a gente pode fazer uma coisa melhor, mais eficiente e com maior qualidade? Sim, ela complementa a magia, cara. É, ela complementa. nas mãos de um mago é uma ferramenta. Faz muito mais do que na mão de um profano. E a gente está conversando através de tecnologia. O celular é um portal que está ligando o Robson que está no Japão, eu que estou aqui e vocês que estão aí. Sabe? Isso é magia, cara. Se você mostrar isso para uma pessoa da Idade Média, ou você é morto ou você vira o rei. morto. É, porque não deixa de ser irônico, a gente estaria criticando usar a tecnologia para fazer magia, sendo que a gente está fazendo uma teleconferência aqui com um cara no Nordeste, Minas Gerais, São Paulo, Japão. Você está onde, Ian? Eu estou em Minas Gerais. Minas Gerais também? Está aí do seu lado, Rodrigo. Essa é onde, hein? Toma, eu sou do bairro Bom Fim, próximo ao cemitério do Bom Fim. A minha loja é no bairro de Bom Fim. Ah, mentira. Que isso, mano? Nossa, DHL. Aí, já achou um lugar para levar a sua bigorna, cara. É, eu vou deixar a minha bigorna com o Ian e vou pegar umas paradas lá. Eu estou achando que está em São Paulo. Aparece aí, cara. Ó, vou aparecer mesmo. A gente troca a ideia, toma uma cerveja, fala de magia, tecnologia. Porra, aí, do lado, quase. Não. Quem diria? Assim, já estou feliz demais de ganhar a noite aqui. Fazendo o jabá catarse.me barra as paradas. Eu não vou precisar de pagar a frete, vou ir na casa dele. É, dá moral. E se você faz parte do projeto, você vai acabar ganhando essa revista aqui, Hermetismo, onde você tem matérias fantásticas, como essa aqui do Robson, que está falando tudo do que você precisa para fazer um vuduzinho de Enoquiano. E nós temos aqui outras matérias interessantes da Elisa Taborda sobre as palavras. E por aí afora, tem o grupo do Telegram, onde você vai encontrar gente muito boa para te ajudar nos mais diversos assuntos. É, tirar dúvidas e fazer tudo, a gente tem os rituais do ano também, que a galera faz. E aí, quem não manja nada, a galera mais avançada vai ajudando quem está embaixo. É um processo fantástico. Ivan de Aragão, suas considerações finais. Você que também é artista, de um artista para o outro. Cara, foi muito legal acompanhar esse processo de confecção dos artigos, ver como é fascinante esse lado também. Eu sou daquele time que não sabe fazer quase nada com as mãos, a não ser escrever. Mas é muito legal acompanhar esse processo. e, na verdade, eu fico lembrando de coisas da minha infância também, porque meu avô era carpinteiro, se metia com umas coisas cabulosas e era legal entrar no ateliê de trabalho dele. E eu me senti um pouco nessa vibe vendo você mostrando seus artefatos e as coisas que você já construiu. Muito massa. Inspirador também, porque faz a gente querer também entrar nesse mundo, aprender como é que faz algumas coisas. Porque nada melhor do que você fazer um objeto teu. Tem um valor mais importante até do que quando é algo comprado. Não que o comprado não seja bom, porque tem coisas que não tem jeito. a gente tem que fazer uso. E é muito bom ter alguém que saiba fazer o lance com qualidade como você. Então, para isso, vai ser muito massa. É muito bom ter te conhecido. Fazendo um jabazinho aqui, ivandearagão.com para quem curtir poesia, com temática esotérica, filosófica, quiser dar um pulinho lá. E como a Bárbara não veio hoje, já faço propaganda aqui da Eclésia Bábalon também, que é uma instituição telêmica, focada no culto à deusa Bábalon, fundada em 2018 nos Estados Unidos e que atualmente tem uma sede no Brasil e faz essa união da tradição gnóstica, do esoterismo sacramental, desse ocultismo e magia sob a lei de Telemann. Quem curtir, é só entrar lá no site eb.4gsanctuary.com que eu vou colocar aqui também na descrição aqui para vocês. Abraço. Maravilhoso. Ulisses Massad, considerações finais. Cara, muito legal a entrevista. Sou um fã do teu trabalho. Eu já vi várias coisas. Tive a vontade de comprar tudo, muitas coisas bacanas. E parabéns, cara. Muito legal aí. Foi bom até ver algumas coisas da forma que você faz. eu não tenho a capacidade técnica para mexer com essa parte de punição de metais, mas achei muito legal o processo. Parabéns aí. E aproveitando, como o Thiago não está aqui, quem tem interesse por textos sobre magia, sobre artefatos mágicos, com certeza lá no Mortsub você vai encontrar. Então digita aí o Mortsub da PubMed e como diz o Thiago não passa a parte do problema. Robinson Belli, considerações finais diretamente do Japão. Bom, eu vou fazer um a mais do Thiago aqui e vou falar. Entra lá no Mortsub da Ponto Net e digita Correção Astrológica da Goécia. É um texto que já saiu na revista Hermetismo e também está lá publicado. É uma correção daquela coisa bizarra que é a astrologia do livro do Lemegeton. Então, entra lá, dá uma procurada nesse texto e vocês vão gostar muito. Quem tem interesse nesse assunto de Goécia vai achar o fantástico. E, para quem quer conhecer um pouquinho mais de magia enoquiana, seja enoquiana purista com Ulisses puxando esse carro, seja neo-enoquiano comigo e Johan, que também já participou do projeto Meirin na entrevista passada, do domingo passado, enoquiano.com.br, vai lá na aba contatos, entra no grupo, é gratuito, tem muito material de estudo e quase todo mundo é bem-vindo. A gente não fala todo mundo porque tem gente que não. Valeu, Ian. Suas considerações finais? Pô, eu que agradeço, cara, agradeço de estar hoje aqui e pelo Robson, pelo convite. Ironicamente, ele nem sabia, mas ele me convidou no dia do meu aniversário, cara, então eu fiquei, assim, feliz pra caralho de ter sido convidado. foi no dia 3 de julho, eu falei, caraca, mano, não acredito, é o projeto do Meirin, sendo convidado. Eu fiquei super feliz e é isso, cara, quem quiser conhecer minha loja aí, é o Umbre Flactérium, soletrei aqui pra vocês já e deve estar escrito depois, né? E quero que vocês curtam tudo e sempre me incentivem a produzir mais, porque eu gosto muito de trazer novas ideias pra novos altares. Você tem uma coisa que me dá prazer preencher o altar dos magos. A gente ficou feliz pra caramba. A gente adora, assim, conhecer a galera que tá fazendo esse artesanato mágico, produzindo coisa, porque tem muita gente que assiste e tal e fala, porra, onde é que eu vou fazer minha faca? Onde é que eu vou fazer meu altar? Eu preciso de um pentagrama e tal? E, cara, a internet é complicada, o mercado livre, é cheio de picareta, umas coisas da China, nego vendendo anel de Salomão falsificado, assim, só show de horror. Então, pelo menos, aqui a gente vai criar. Daqui a pouquinho a gente vai estar com mais alguns artesãs e aí a gente vai fazer até uma tag, assim, de materiais mágicos pra recomendar pra galera que assiste a gente. Então, valeu. Robson, Rodrigo, Ivan, Ulisses e Ian hoje participando aqui no Boteco e a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem. Valeu, gente. Tamo junto.